É comigo a Amite, se é uma indireta, benvenuti, estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos, benvenuti. Que legal, né? Gostaram do depoimento aqui da dona Olimpia, 93 anos, que legal, né? La lingua parlata in cello, bravíssima. Coloca aí nos comentários de onde vocês são, quero saber de onde vocês são, onde vocês estão, estado, cidade, país. O pessoal parece que esqueceu da aula hoje, só tem 200 pessoas aqui. Bora deixar o like e compartilhar aí para lembrar os seus afilhados, as suas afilhadas aí. Filholo, filhola, comentem aí de onde vocês são. Já vou preparar o material aqui para voltar na tela e a gente vai começar a nossa aula de hoje. A gente começa, daqui a pouquinho, vou esperar o pessoal entrar, né? As nossas lives de terça, eu começo a aula às 19h10. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui, conversando, pergunto de onde vocês são. Vocês coloquem aí. Muito bom. Ó, a Rosângela é de Curitiba, no Paraná, tá frio Curitiba, né? A Marta é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Fabiana Silva, Porto Seguro. Giovana Romagnolo, Marília, São Paulo, que legal. Tereza Niro de Floripa, legionária, brava. Tem alunos aí? Tem alunos? Coloquem aí. Coloquem aí a sua conquista lá dentro do curso de oito meses, professor Silvano Formentin. Coloquem aí. Margarete Coelho, de Ponta Grossa, Paraná. Lúcia Bela, do Rio de Janeiro. Ângela Butignoli, de Minas Gerais. Deise Moraes, de Curitiba. Gaúcha Tchê, Suzana Paiva, Asbar, Trilegal, Vanessa Oliveira, de Contagem, Minas Gerais. Muito bom, show de bola. Sejam todos muito bem-vindos. Já vão deixando o seu like aí. Se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. Clica no sininho das notificações para não perder nenhuma aula. E compartilhe essa aula com três amigos. Bora lá compartilhar essa aula. Eu vou trazer hoje aqui uma aula bem... Na verdade é uma aula bem diferente que eu não fiz nenhuma vez. Todos esses anos que eu faço as lives aqui. Nem no intensivão. Eu vou trazer aqui frases de língua italiana que eu sempre trago. Mas vou trazer dicas de viagem no meio dessas frases. Preparei aqui. Se não me engano são oito dicas. Deixa eu ver aqui. Oito dicas. São oito dicas, é. Oito dicas. Falando da experiência que eu tive quando eu morei na Itália. Fala principalmente dessa última viagem que eu fiz agora. Há uns vinte dias aí. Eu e meu irmão. A gente foi lá. E eu tenho uma experiência bem legal para falar para vocês. Bem... Bem... Como é que eu vou dizer? Bem... O que eu posso falar? Bem atualizada, né? Uma experiência bem atual. Bem atualizada. Que foi agora da nossa viagem agora. No mês quatro aí. Foi bem legal. Eu tenho um monte de dicas para dar para vocês. Principalmente de Roma, Florença ali. Vocês vão gostar bastante dessa aula. Tá bom? Você que quer ir para a Itália. Os que amam a Itália. Vocês vão gostar bastante dessa nossa... Dessa nossa aula aí. Muito bom. Muito bom. Deixa eu botar o material aqui na tela. É, colocou a... Edicione em direta. Aula ao vivo. Já compartilharam? Já deram like? Compartilha aí. Eu estou achando pouca gente nessa aula, hein? Ah, não. Já tem bastante aí. Trezentos pessoas. Muito bom. Deixa o like e convida todo mundo aí. Hoje vai ser uma aula bem legal. Ó, você que está chegando pela primeira vez, de repente, a sua primeira aula de italiano. Talvez aqui no ao vivo ou depois, né? Depois que a aula fica no ar aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Silvano Formentin. Minha missão é levar a língua e a cultura italiana para o maior número de pessoas possível. Minha missão também é te levar à fluência da língua italiana de forma divertida e inteligente, tá? Coloca aí nos comentários. Você que é novato. Hashtag primeira de primeira aula. Hashtag primeira de primeira aula. Coloca aí. E você que já me acompanha há bastante tempo, né? Coloca aí hashtag veterano ou hashtag veterana. Põe aí no chat. Ou aqui nos comentários aqui embaixo. Se você me segue lá, no nosso canal, no Telegram. São quase 30 mil pessoas lá. Sigo. Hashtag sigo no Instagram. Estão vendo aí na tela, né? Hashtag sigo no Instagram. Não Instagram, não. Instagram, Silvano. Instagram. E você que é meu aluno do curso de oito meses, coloca aí a sua conquista lá dentro do curso. É, o Leandro tá falando. A câmera tá estranha, né? Eu não consegui, eu não consegui ajeitar a câmera hoje. Tá, tá estranha. Na minha torta, eu não consegui arrumar. Vai assim mesmo. O Leandro tá mexendo ali, vai ver se arrumar. Professor, não. A Ana Paula Paranho. Não, eu recebi. Já tem puxado de orelha pra mim já, ó. Não recebi o material da última aula. A aula de música, né? Eu vou pedir pra minha equipe, se vocês estão me ouvindo aí, pra mandar lá no canal, no Telegram. Aí vocês podem pegar, né? A aula de música. A Nunché, da Laura Pausini. Então, eu vou pedir pra eles colocarem a letra lá. Tá bom? Tem que levantar a câmera. Não dá. Já tá no máximo, Leandro. Tá no máximo. Tá no máximo. Ah, vou baixar a cadeira. Vou baixar a cadeira, então. Pera aí. Não dá pra levantar a câmera. Eu vou baixar a cadeira. Opa, Silvano diminuiuindo o tamanho. Muito bom. Hashtag na maratona de 15 dias, Maria da Conceição. Muito bom. Isso. Ok. Então, vou colocar aqui. Quem já entrou no meu curso de oito meses? Temos inscrições abertas essa semana, hein? Quem já entrou pro curso, coloca aí. Você é um gladiador ou uma gladiadora? Hashtag gladiador ou hashtag gladiadora. Põe aí no comentário. A Rose diz o seguinte pra nós, ó. Pra vocês. Melhor curso de todos os tempos. Minha aluna, Rose Ametista. Achei meus cadernos de cursos anteriores só gramática. Ela botou ali risos. Agora, com dois meses de curso, tenho grande evolução na fala, que era meu bloqueio maior. Gratidão. Gratidão, Rose. A Flávia, também minha aluna, diz o seguinte, ó. Eu imaginava que seria mais difícil, porém, estou aprendendo com muita facilidade até. Acredito que seja o método que traz esse aprender facilitador e a simpatia do professor que me conquistou. E a cada dia, gosto mais do curso. Obrigado, Flávia. Flávia Gomes. Flávia Gomes. Minhas alunas aí, a Rose e a Flávia. Muito bom. Então, ó. Inscrições abertas para o curso de italiano. Silvana Fomentino, no final da nossa aula aqui, eu explico mais sobre o curso. Se por acaso você não pegou as explicações que eu dei durante o nosso intensivão de 15 dias, passeio em Florença. Podem comentar aí também no chat o que vocês acharam do nosso intensivão. Se já estão com saudade, o que mais chamou a atenção, né? A experiência, o sentimento de vocês fazendo esses 15 dias, comentem aí. Um minuto para a gente começar a nossa aula. Eu vou aqui na descrição dessa aula, na descrição aqui embaixo, tem um link para você se inscrever no curso de italiano Silvana Fomentino de 8 meses. Tá bom? Então, vai ali. Se você tem alguma dúvida ali, vai ter um videozinho também para você assistir, que eu gravei ali para vocês, explicando os detalhes do curso. Mas no final dessa aula, eu também vou explicar tudo, tá bom? Inclusive, os valores. As condições de pagamento e os bônus especiais que eu preparei para essa turma. O tema de hoje, descubra dicas para a sua viagem para a Itália enquanto aprende italiano. Descubra dicas para a sua viagem para a Itália enquanto aprende italiano. Muito bom, vai ser bem legal essa nossa aula, hein? Vamos lá? Então, Cosa voi? A pergunta, na demanda, cosa voi? Quero perguntar para você, o que você quer? Cosa voi? Cosa voi? O que você quer? Cosa voi? Aí vem aqui as respostas, então, para você dizer o que você quer. Por exemplo, a frase 1. Não é que não tenha gramática, mas é que não seja focado na gramática, né? Que tenha gramática no momento certo, lá na frente, quando você já está preparado para estudar gramática, certo? Então, repita em voz alta. Volho, um curso, tem muita gente começando, eu não vi, né? Se tinha muita gente aí, hashtag primeiro, eu não vi. Tem, 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 ó. 4%? Ó, então vou ter que dar um puxão de orelha em vocês que são veteranos, veteranas. Você tem que convidar os novatos aí, tem que convidar mais gente, não é? Tem que convidar a galera aí para participar. Tem poucos aqui, ó, poucos novatos. Tem que convidar mais gente aí. Volho, um curso, então, G, L, I, som de L, volho, um curso, D, pronúncia por D, língua italiana, Q, C, H, I, som de Q, non sia incentrato, porque C tem som de T, marcar de amarelo aqui as pronúncias, pronúncia por D aqui, e o G, L, volho, sulla gramática, pronúncia por D aqui, tá? Tá? Atenção. Então, volho, um curso de língua italiana, que non sia incentrato sulla gramática. Mas talvez você já tenha ouvido falar, eu mesmo falei aqui, ou em outros lugares, que a gente não... Falar volho é um pouco assim, diga um pouco meio grosseiro, mal educado. Já ouviu falar nisso, não? Só que aqui é diferente, porque aqui eu simplesmente estou expressando um desejo, algo que eu sonho em fazer, algo que eu quero ter. Eu não estou fazendo um pedido no restaurante, no bar, na pizzaria, entendeu? É diferente. Vocês vão ver que no final, lá, as frases, lá do final, são fazendo pedidos em restaurante, em bar, pizzaria. Aí a gente usa o vorrei, mas aqui eu posso usar o volho sem problema, tá? Volho. E tanto volho como vorrei, na prática, a gente traduz para quero, tá? Quero, gostaria, enfim, dependendo do sentido aí da frase, tá? Então, volho é um curso de língua italiana que enuncia incentrato sulla gramatica. Vocês vão repetir em voz alta depois de mim. Por quê? Para trabalhar o aparelho fonador, tá? Se você quer aprender a falar italiano, você tem que treinar a fala. Tem que aprender vocabulário, tem que treinar a pronúncia, tem que escrever, tem que ler, tem que ouvir bastante. Mas também tem que treinar bastante a fala. Então, vamos lá. Repita em voz alta depois de mim. Volho é um curso de língua italiana que enuncia incentrato sulla gramatica. Vai. Nesse caso aqui não, Esther. Nesse caso aqui é melhor falar volho. Sabe que o vorrei tem aquele assim, ah, eu gostaria de um curso de língua italiana que não seja focado na gramática. Não, fica um pouco assim, meio fraco. Aqui eu quis dar uma ênfase. Não, não, eu quero muito isso. Eu quero de verdade. Eu quero, porque eu já fiz de outra forma e não aprendi. Um exemplo, entendeu? Então, ó, eu quero. Então, eu vou falar o volho, tá bom? Consigo ver essa aula outra hora? Ficará gravada? A Valera tá perguntando sim. As nossas aulas de terça-feira e de quinta ficam no ar no YouTube, tá? Ficam gravadas no YouTube. Então, volho um curso, quero um curso de língua italiana, de língua italiana, que não seja focado sulla gramatica, nella gramatica. Focado na gramatica. Aqui eu... Focado na gramatica, focado em gramatica. Seja focado na gramatica. Focado em gramatica. Acho que é melhor. Seja focado em gramatica, ok? Repetiram em voz alta? Quem tá repetindo em voz alta, comenta aí. Quantas pessoas estamos aí? Eu tô sentindo que o chat tá meio devagar. A pessoa tá meio quieta. Eu acho que é o frio, é isso? É o frio? Isso, Marcos, já arrumei, já arrumei. É o frio, a pessoa tá meio... Tá meio silencioso hoje. Muito bom, vamos lá. Vamos focar aqui. Então, eu já vou aqui dar a primeira dica, ó. Então, aprendemos uma frase de italiano. E vou te dar a primeira... Ah, uma dica à parte. Copiem essas frases no caderno, tá bom? Então, qual o meio de transporte mais barato e divertido quando você for passear na Itália? E aí tem uma foto minha na frente do Palazzo Pitti, lá em Firenze. Vocês tão vendo, né? A resposta é essa aí que vocês tão vendo, ó. É bicicleta. Bicicleta é gostoso, né? É gostoso na hora de bicicleta. É saudável, é ecologicamente correto e é mais barato. Lógico, se tiver chovendo, se tiver que carregar muita coisa, daí não. Mas se você deixa as malas no hotel, você quer dar aquele passeio. Bom, em Florença foi muito legal a gente na hora de bicicleta. Em Roma também. Cidade maior, já um pouco mais... Não tão tranquilo que tem o trânsito e tal. Mas ainda assim foi legal. Serviu bastante também lá em... Lá em Roma. Mas em Florença, quando a gente descobriu... A gente foi... Eu e o Leandro saímos do centro ali, onde a gente tava, na frente do Duomo. Fomos até o Piazzale Michelangelo, né? Que fica mais ou menos uns oito quilômetros aí. Fomos caminhando devagar e tal. Visitando uma coisa, visitando outra. E chegamos lá. Só que ficamos lá a tarde inteira gravando. E aí, sabe, já tava cansado o dia todo. Tinha que voltar ainda oito quilômetros a pé. Já era a noite. Achamos essas bicicletas. Baixamos o aplicativo. A gente viu como é que funcionava ali. Então, você baixa o aplicativo. Bem fácil. E... E você se diverte bastante andando em bicicleta. É uma bicicleta elétrica. Então, você dá uma pedala, ela te impulsiona. Ela tem um auxílio ali, né? Não é toda... Como é que eu vou explicar? Ela ajuda a impulsionar aí pra frente. E aí, eu tenho os planos. Você pode pegar um... Tem vários planos ali. A gente pegava ali por minuto mesmo rodado, né? E aí, pegava um lugar, largava em outro. Botava certinho ali. Pegava o aplicativo, encerrava a viagem. Tem que lembrar de encerrar a viagem. Senão ela fica cobrando, tá? Uma dica importante, ó. Tem que lembrar. Teve um dia que a gente quase esqueceu. Você pega, aciona. Beleza. Aí, anda pra um lado, pro outro e tal. Nossa, a gente andou muito de bicicleta. Foi muito divertido. A gente andou bastante de bicicleta. Quando você deixa ela, quando você deixa ela em outro lugar, você tem que lembrar de ir no aplicativo e encerrar a viagem. Senão ela vai ficar cobrando. Se você tá no plano que é por tempo decorrido ali, tá? Então, toma cuidado. Mas é bem divertido. Bicicletas são bem... São bem... São novas, assim, né? São conservadas, não é? É uma velharia. É bem legal. Em Roma, tinha várias marcas, né? Várias empresas ali. Em Florença tinha essa aí, a... A Raidemov, né? Mas em Roma tinha várias. Tinha patinete também. Tinha várias marcas de bicicleta de outras empresas também. Eu já tinha o aplicativo dessa aqui. Pegava sempre essa aqui. Ok? Então, é um meio de transporte bem gostoso. É uma dica que fica pra vocês quando vocês estiverem por lá. Se na cidade que vocês estiverem tem bicicleta, é bem interessante. Daí, quando a gente pegou bicicleta, foi assim... Meu Deus, abriu, assim, um... Mundo de possibilidades, né? Teve um dia que a gente ficou até meia-noite andando bicicleta. Indo pra um lado, indo pro outro. Fomos no Palácio Pit à noite, já pra saber onde que era. Ah, vamos lá, vamos. Você bota no celular ali o mapa e vai indo. Fomos no restaurante também. Onde lugar? Piaça Dela Senhoria. Claro, se for quando tem neve, daí já fica complicado, né? Mas no verão é uma delícia. Frase 2 Vocês também querem? Comentem aí. Então, voglio... Bate sempre voglio, 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 né? Voglio imparar l'italiano, com L apóstrofo, em modo fácil e veloce. Então, são pras pronúncias. G, L, I, S, D, I L italiano, A sempre meio aberto, l'italiano Em modo fácil e o C é da mesma forma, tem som de C, mas Bá. Mas Bá. Então, repito em voz alta. Vollio imparar l'italiano em modo fácil e veloce. Repetiram? Quem tá repetindo, comenta aí. Eu estou repetindo em voz alta, eu sou fera. Vollio imparar l'italiano em modo fácil e veloce. Deixa eu ver vocês aqui um pouquinho. Ó, 500 pessoas, muito bom. Isso aí, ó, mais de 500 pessoas. Deixa o like você que entrou depois. Se quiser pegar o começo da aula, volta, tá? Pega o começo da aula. Deixa o like se você não deu ainda o like. Compartilha essa aula com dois amigos. Vai lá, agora, compartilha. A gente tá começando aqui as frases. Tem muita coisa legal. Tem frases e hoje tem... Pela primeira vez que eu tô fazendo uma aula que eu tô misturando. Frases e dicas de viagem. Então, vai ser uma viagem... Vai ser uma viagem. Vai ser uma viagem, aula. A aula vai ser uma viagem, literalmente. Vai ser uma aula bem interessante, bem gostosa. Então, repetiram aqui? Vou imparar o italiano em modo fácil e veloce. Então, o que é se ela posso? Isso aqui é o. Tradução literal. Quero aprender o italiano em modo... De forma fácil e rápida e veloz, né? Em português fica estranho falar... Quero aprender o italiano. A gente fala simplesmente quero aprender o italiano, né? Mas, em italiano, isso é muito usado. Então, a gente... Sempre que pode, a gente bota. Quando cabe, né? Pode imparar o italiano em modo fácil e veloce. Uma coisa meio cultural da língua, né? Quero aprender o italiano de forma fácil e rápida. Quem não quer? Não é? Dica número 2. Como ter uma experiência de acomodação de cinema. E aí, gente? Por favor, não... Não me condenem por... Mostrar essas fotos pra vocês. Isso aqui não é pra deixar ninguém triste. É pra inspirar vocês. Se eu posso... Vocês também podem um dia estar lá nesses lugares aqui, ó. Mas você tem que falar. Se eu posso, você tem que acreditar. O primeiro passo é acreditar. E acreditar não custa nem um centavo. Mas se você não acreditar... Aí já morreu ali. Já morreu de início. Já cortou na raiz. Já matou na... Sabe a plantinha que eu dei biquini? Já matou. Já matou no começo. Então, você tem que... Você tem que pelo menos acreditar. E acreditar não custa nada. Acreditar mexe com a sua... Com a sua cabeça. Acreditar de verdade. Acredite. Se eu posso. Comenta aí. Hashtag se eu posso. Tá? Se eu posso. Hashtag se eu posso. Como ter uma experiência de acomodação de cinema. Como ter uma experiência de acomodação de cinema. Então, eu vou explicar pra vocês como é que a gente conseguiu... Esses lugares aqui. A gente conseguiu... Eu vou falar assim... Da nossa experiência, tá? Pode ter experiências diferentes. Melhores, piores. Claro. Mas a nossa experiência. Então, aqui. A primeira foto aqui. É bem na frente, né? Na frente da... Do Duomo Diferencia. Na verdade, na frente. Na frente não. Porque na frente tem o batistério, né? Faz parte da... Da igreja, digamos assim. Que é o lugar onde são feitos os batizados. Mas, praticamente na frente, né? Um lugar assim, de esquina. Com essa sacadinha legal. Tinha a sacadinha da sala. A sacadinha do quarto também. Você saia da sala pela sacadinha e entrava no quarto. Era bem legal. E depois tem o outro quarto também, que não tem a foto aqui. Que você pegava, então, um pouco mais da lateral. E de frente pra cúpula, né? Muito lindo esse lugar ali. Que a gente conseguiu pelo Airbnb. Então, você tem que fazer uma busca no Airbnb. E procurar opções assim. Tá? Você encontra experiências assim. Que você não vai ter. Dificilmente você vai ter uma experiência dessa num hotel. Claro que tem hotel muito bom. Não é isso que eu quero dizer. Tem hotel fantástico, né? Mas, aqui de frente assim, pra catedral, a gente conseguiu no Airbnb. Tanto em Florença, em Firenze, quanto em Milão. Tá vendo a segunda foto aqui? Em Milão também. Gente, fantástico. Só o lugar que você tá, já transforma a sua viagem. É outro patamar de viagem, sabe? Já é. Porque você pega um hotel ruim. A gente também pegou a acomodação bem ruim nessa viagem. A gente teve experiência... A gente teve o 8 e o 80. A gente teve experiência espetacular. Que são essas duas que eu tô mostrando. E as ruins a gente não vai mostrar, né? Nem foto a gente bate, né? A gente teve experiência bem ruim. Um hotel, por exemplo, em Roma. Que a gente reservou e chegou lá. O hotel nem existia. Era uma garagem. Era um muquifo, assim. E a gente nem achou. A gente nem... Claro, falha nossa. A gente errou, né? Mas, enfim. É. É. Tem que tomar cuidado porque, assim. Lá em Roma, isso que a gente errou. Também a gente procurava hotel. Era um quarto de uma casa. Mas tava marcando como hotel. Não tava lendo. No Booking. No site do Booking. Marcava hotel, não marcava? É. Ah, tá. Então, o Leandro achava que no Booking era só hotel. Mas não é. Tem quarto também. Tem apartamento também. Mas a experiência não foi legal, não. Não tinha ninguém lá esperando a gente. Enfim. Muito bom. Então, andei um avante. Então, ó. Airbnb. A gente conseguiu esses dois lugares aqui no Airbnb. Né, mano? Foi o Leandro que... Que alugou isso aí pra nós. Tenho que agradecer toda a vida do Leandro. Porque aqui ele acertou a mão. Nossa, foi... Meu Deus. Foi lindo. Foi lindo. Aqui mesmo. Bom, os dois. Em Milão ainda é... Talvez um pouco mais interessante. Porque tem uma praça bem grande, né? Você tá de frente pra aquela praça. Ver todo o movimento ali. Nossa. Em Florença é tudo meio um pouco mais apertado. assim. Mas fantástico também. E também o apartamento em si também é muito bom. Né? O de Floresta até... Até... Mais cuidadinho. Mais limpo e tal. Mas nada que... De Milão também é bem legal. Questão assim de tomar banho, água. Tudo tranquilo. Tudo legal. Cozinha. Pra você fazer comida, né? Não é um quarto. É um apartamentozinho. Inclusive, a gente tá planejando. Eu e o Leandro estamos conversando pra... Em algum momento aí, esse ano ou ano que vem. Não sei quando. Levar os alunos pra lá. É um grupo de alunos aí, seleto. Quem faz parte do meu curso de oito meses. A gente vai fazer uma... A gente quer fazer uma... A gente quer muito. A gente sonha muito com isso já há bastante tempo. Fazer uma excursão com poucos alunos. Né? A primeira vai ser. Vai ser a primeira. Então, tem que ser com poucos alunos. Pra ver como é que vai ser. Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Frase número três. Volho, mais uma vez. Aqui, já é lição de lhe. Andare in Itália, tá? Nome de país eu falo in. Então, andare in Itália. Andare in Germania, que é Alemanha. Andare in Svítsera, que é Suíça. Andare... Tem algumas exceções. Por exemplo, Estados Unidos não. É diferente. Mas, no geral, é in. Então, in Brasília. Não só andare, mas também assim isso. Pra dizer que eu estou. Estou na Itália. Sono in Itália. Estou no Brasil. Sono in Brasile. Estou no Japão. Sono in Japone. Né? Ok? Então, nome de país a gente usa in. Se for cidade eu vou usar o a. Né? Volho andare a Firenze. Volho andare a Milano. Volho andare a Roma. Volho andare a casa, tá bem? Volho andare in Itália tra otto mese, né? Daqui a oito meses. Tra otto mese. Tra otto mese. Mese, né? Porque são meses. É plural. Então, tem que tomar cuidado com a pronúncia do item. Tem que sair certinho aqui, tá? Então, repite a voz alta depois de mim. Repete ad alta voce dopo de me. Volho andare in Itália tra otto mese. Volho andare in Itália tra otto mese. De novo, com i no final do mese, tá? Volho andare in Itália tra otto mese. Volho andare in Itália tra otto mese. E por que daqui a oito meses? Porque daqui a oito meses você vai ser fluente. Você vai estar fluente. In italiano, amico mio, amica mia. Frase quattro. Voglio diventare una persona più intelligente. Voglio diventare una persona più intelligente. Pronuncia-se a chi eu voglio. C'è lì, son de lì. Diventare, diventare. Pronuncia pro do dì. Diventare. Diventare. Ua, sempre mi aberto. Una persona più intelligente. Onde tem je? Sempre tem son de je. Tá? Tem un intelligente. inteligente, né? O buongiorno também, G-I-G-I. Buongiorno. Genaio. Geriatria. Giuseppe. Giulia. Ok? Giovanni. Voglio diventare una persona più intelligente. Repita. E como é que a gente consegue se tornar? Quero me tornar una persona più intelligente. Como é que a gente consegue fazer isso? Uma das formas que muita gente está usando é estudar uma outra língua. E eu aconselho você a estudar italiano porque é gostoso, é mais fácil, é mais gostoso, tem toda uma pegada de cultura, de música, de artes e de história também, que é, assim, incomparável. Desculpa as outras línguas, mas é incomparável. Voglio diventare una persona più intelligente. Sabe que o nosso mundo, digamos assim, ocidental é moldado, foi moldado, né? Pelo Império Romano. Então, por Roma, pelo... Então, a gente tem uma ligação muito grande com a questão do nosso... Com a nossa história. A nossa história, tanto no Brasil, quanto em outros países também do Ocidente. O nosso calendário, enfim, um monte de coisa. Nossa língua vem do latim, né? Nossa língua vem do latim. Olha o diventário una persona più intelligente. Repetiu? Então, para você se tornar uma pessoa mais inteligente, você deve estudar italiano, minha amiga, meu amigo. Por quê? Porque você vai treinar mais o seu cérebro. Não pode deixar ele parado. Ele é igual um músculo. Quanto mais você treina, mais ele é forte. Mais forte ele fica. Então, quando você... E, assim, cientificamente falando, o que acontece dentro do cérebro? Quando você estuda italiano, quando você estuda outra língua, novas conexões entre os neurônios são formadas. Novas ligações. Você turbina o seu cérebro. Se ele é um motor 1.0, ele passa a ser um motor 1.5. 2.0, turbo. Ah! 16 vávulas. Dica 3. Quando você estiver na Itália, vai usar o quê? Uber ou táxi? O que vocês acham? Vamos falar da nossa experiência aqui que a gente teve nesses 10 dias que a gente teve lá. Então, Uber tem as suas vantagens e desvantagens. Os táxis também. Qual a vantagem do Uber? Pelo menos, onde a gente foi, o Uber... Só tinha Uber Black, tá? Só tinha Uber Black. Que são os topzão, né? Mercedes. E vinha uns furgões também. Então, assim... A vantagem do Uber é que é mais fácil... Primeiro ele vem até você, né? É legal porque tem essa comodidade. Tá? Preço? Muito parecido, sim. Muito parecido, tá? Às vezes um é mais caro, às vezes o outro é mais caro. Sabe? Pode variar. Não é que tem uma diferença muito grande, assim. Mas a questão do Uber... O Uber vem até você. Uber a gente já tá acostumado, né? A gente já tá acostumado porque... A gente usa no Brasil e tal. E tem a outra vantagem do Uber é que se você tiver... Em grupos grandes, pode ter Uber além de sete lugares. Seis, sete lugares costuma ter bastante furgão Uber, tá? A gente pegou mesmo aí, eu Leandro, só em duas pessoas. A gente pegou, acho que umas três vezes Uber, que era Uber pra seis, sete pessoas. E pegamos também carro pequeno também, Uber carro pequeno também, né? Mercedes. Teve um dia que foi uma... O último dia que a gente foi pro aeroporto, foi um Alfa Romeo, né? Mas às vezes você pode achar um táxi um pouco mais barato, pode negociar. Às vezes o táxi já tem um preço... Um tabelado pra ir do aeroporto pro centro, por exemplo, de um lugar. Sabe? Caminhos já que são comuns pros turistas. O táxi às vezes tem um preço tabelado, né? Então pode às vezes ter vantagem também. Um ou outro. Então a experiência que a gente teve assim foi essa. Nada muito... Ah, tem um aplicativo também. A gente não usou, mas eu tenho uma amiga minha que é italiana. Ela é de Roma, ela é italiana mesmo. Ela disse assim, olha Silvano, tem um aplicativo que a gente usa aqui, que é o Free Now. O italiano mesmo não usa muito o Uber, porque ele não conhece muito. O Uber teve dificuldade de entrar lá, porque deu uma briga com os taxistas muito grande. Mas tem um outro aplicativo que é o Free Now. Certo? O Free Now também é muito usado. Eu não conheço, mas dizem que é mais barato do que táxi e Uber. A gente não usou. Ok? Andemos avante. Mais um motivo pra você. Talvez você queira entender as músicas italianas, né? Então mais um motivo pra você aprender italiano. Eu quero entender as músicas italianas. Muito bom. Voglio capire le canzone italiane. Andemos avante. Frase 6. Voglio molto. Atenção, aqui tem um L. Então, voglio molto. Voglio molto essere in grado di parlare italiano con mio nipotino. Muita gente que estuda italiano por causa disso. Já até me contaram, assim, os causos, né? Ah, Silvana, obrigado. Eu não conseguia falar com o meu neto, com a minha neta que tá na Itália, que a minha filha foi pra lá e casou com o italiano. E isso e aquilo. E eu não conseguia falar com o meu próprio neto. E aí, essas nonas estavam aprendendo italiano pra falar com seus familiares. Isso é muito nobre, né? Muito legal. Deve ser uma felicidade imensa, né? Porque daí o netinho não falava português, entende? Eu recebi alguns comentários assim. Pessoas passaram por isso. Então, voglio molto essere in grado. Essere in grado é ser capaz. Essere in grado di parlare l'italiano con mio nipotino. Repita. Olha o quanto essere in grado de parlare l'italiano con mio nipotino. Muito bom. Nipotino, né? Tá no diminutivo, o netinho, que geralmente se usa dessa forma pra não confundir nipote com sobrinho. Que nipote pode ser sobrinho ou neto. Então, é muito comum pra não gerar confusão. Então, às vezes, é a pessoa falar nipotino, colocar no diminutivo, né? Netinho, tá bom? Quero muito ser capaz de falar com o meu netinho. Italiano con mio nipotino. Repita com a outra frase 6. Voglio molto essere in grado di parlare l'italiano con mio nipotino. Muito bom. Dica 4. Carro ou trem? Ah, aqui a gente teve uma experiência bem legal. E falar italiano ajudou demais. A gente chegou em Milão, nosso avião. Primeiro dia, né? Aí dormimos em Milão. No outro dia, o nosso plano o que que era? Pegar um carro pra ir pra Florença. O Leandro chegou até a alugar o carro. Só que... Quando a gente pegou o táxi... Reservar, é, reservar. Chegou a reservar. Só que o carro tava num outro aeroporto. Um pouco mais longe. Ele levou uma meia hora, né? Pra chegar lá. Aí a gente pegou um táxi pra levar a gente até no aeroporto pra pegar o carro que a gente tinha reservado. Então, o táxi ia levar mais de meia hora. E também já teve um custo desse táxi. E aí, eu comecei a conversar com o taxista. E ele começou a falar. Não, mas vocês vão pegar um carro? Vocês vão pra onde? Não, vocês vão pra Florença e tal. Ele começou a dar um monte de dica pra gente. Que foi espetacular, assim. Tanto é que a nossa viagem... Opa, não. Então, não vamos mais lá. Senão, leva a gente pra estação de trem. Vamos de trem. Porque ele falou o seguinte, ó. Pra vocês de Milão pra Florença, se vocês for de carro, vocês vão levar o dobro, talvez, né, Leandro? O dobro do tempo. Três horas, ele falou. Três horas e quinze, mais. Não. Três horas e meia, quatro horas, é. Três horas e meia, quatro horas de carro. Ia ter, claro, o custo do aluguel. Isso que a gente sabia. O custo do aluguel a gente sabia. Mas a gente não tinha se atentado pro custo... A gente também ia gastar gasolina, né? Gasolina, estacionamento e pedágio. Então, com gasolina, estacionamento e pedágio ia dar um monte, né? Hã? Ah, bem lembrado, Leandro. E aí, outro problema. Em Florença, tem muita coisa na Itália, assim, de o centro, o centro histórico, boa parte do centro, não uma parte pequena, boa parte do centro histórico, que é onde você mais quer ir, não pode entrar carro. Então, você tem que deixar, tem que deixar, é, Florença, Veneza e vários lugares, Leandro, vários lugares. Milão também tem lugar que não pode entrar de carro no centro. Então, você tem que deixar o carro longe e tem que pagar estacionamento. Você fica longe, às vezes, se o hotel tá mais no centro, se você quer, tá mais localizado no centro e você não pode chegar de carro até lá, você tem que deixar o carro longe e tem que pagar estacionamento. A gente ia ficar quatro dias em Florença, ia ficar quatro dias parado no estacionamento, pagando, a gente ia pagar e, enfim, ia demorar mais, ia ser mais caro, ia ter pedágio, ia ter, enfim, a gente pegou e, né? E, pô, pegamos o trem, que o trem chegou em, quanto tempo foi de trem? Pegamos o trem bala, foi, tu lembra? Pô, o trem chegou a 300 quilômetros por hora, 300 quilômetros por hora, foi quanto tempo? Uma hora e trinta, foi uma hora e trinta de trem. Uma hora e trinta de trem, isso. Enfim, gente, ó, aí, assim, você tá em Florença e quer alugar o carro, aí sim, você pode alugar um carro pra ir visitar as cidadezinhas que tem ao redor de Florença. Quer ir ali, talvez em Siena, quer ir em Pisa, né? Aí fica legal. Agora, se a sua proposta, se você tem uma, não, mas eu quero, Silvano, eu quero atravessar a Toscana toda e ir visitando todas as cidadezinhas, aí você vai de carro. Você pega o carro e vai pingando em vários lugares, né? E fica um dia aqui, outro dia lá, outro dia lá, daí é uma viagem diferenciada. Aí você pode ir de carro, certo? Frase 7. Essa frase aqui eu botei, apassionata, né? Porque é como uma mulher falando essa frase, o homem vai falar, vai falar sono apassionato, tá? Então, voglio... Voglio imparar o italiano, per quê? Você pega o som de quê? Sono apassionata. Quando tem um acento agudo, o somzinho é fechadinho, né? Então, per quê? Por quê? Por quê? Porque eu vou imparar o italiano, por quê? Porque eu sou apassionata da cultura italiana. De novo. Por quê? Porque eu vou imparar o italiano, por quê? Porque eu sou apassionata da cultura italiana. Vai. Porque eu sou apassionata da cultura italiana. Muito bem, andiamo avanti. Então, quero aprender o italiano, por quê? Porque eu sou apassionata pela cultura italiana. Lembrando, o homem vai falar sono apassionato, tá? Oito. Oito. Voglio imparare l'italiano, por quê? A dicembre andrô a Roma. Voglio imparare l'italiano, por quê? A dicembre andrô a... Roma. A dicembre. Voglio, já li, son de lì. Imparare l'italiano, o aben aberto. Porque a dicembre, se son de cê, andrô a Roma. Repite, vou usar depois de mim. Voglio imparare l'italiano, perché a dicembre andrô a Roma. Muito bem, quero aprender l'italiano, porque em dezembro irei a Roma. Posso falar andrô a Roma, ou vado a Roma, tá? Ok? Dica 5. Antes de ir, aprenda tudo sobre os lugares onde você vai na Itália, tá? Faça uma imersão, conheça os lugares. As pessoas cometem o pecado de ir pra Florença, por exemplo, e não subir na cúpula. E pra mim foi a experiência, uma das mais... As duas mais fantásticas, as duas experiências mais fantásticas. Foi subir na cúpula e ir no Palazzo Pitti. Tem muita gente que não vai no Palazzo Pitti, que ele é um pouquinho mais afastado, né? Então, vai ali na galeria dele, o Fitts, que é mais balalada. Vai lá ver o Michelangelo, que é espetacular também, né? Na galeria de la Academia. E acaba indo no Palazzo Pitti. Acaba indo na igreja, na catedral, mas não sobe na cúpula. E a experiência de subir na cúpula é espetacular. E você, não só subir na cúpula, mas saber da história dela, como é que foi construída, os personagens. E não... Enfim, em todos os... Não só na cúpula, mas qualquer lugar que você vá, né? Porque, assim, na Itália, assim, você pisa, você tropeça numa pedra, aquela pedra tem uma história. Aquela pedra talvez fez parte de uma muralha que tinha ali, que não sei quem passou por ali, sabe? Então, assim, tem muita, muita história. E essa história é o que faz o monumento que você está visitando, é a parte mais legal do monumento, né? O ser lindo é uma coisa. Mas toda a história... Porque tem muita história. Não é uma história de 50 anos. São 100, 200, 300, 400, 1000 anos, 1500 anos. Coliseu, por exemplo. Você ir no Coliseu é legal? Poxa, é legal. Mas se você não sabe nada do Coliseu, você não sabe tudo o que passou, tudo o que aconteceu ali dentro. Então, se você sabe, a experiência é muito, 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 muito... Eu não sei quantas vezes, mil vezes é melhor. Você saber da torre de Pisa, por que ela é inclinada? Por que ela é inclinada? A pessoa vai lá, visita e nem sabe por que ela é inclinada. Você saber... Por exemplo, vai em Veneza e tal, mas por que fizeram aqui no meio da água? Por que uma cidadezinha no meio da água? Por que? Sabe? Você vai na Basílio de São Marcos, saber a história de São Marcos, saber como é que ele chegou lá. Enfim. Faça essa imersão histórica. Tem gente que vai para os lugares e não sabe nem das coisas que tem lá. Eu, inclusive, já passei por isso também, por exemplo, quando eu meirei em Milão. Aí, quando eu estava para ir embora para a Alemanha, aí que eu fui atrás de ver as coisas que tinha... Claro, eu tinha visitado já o Duomo, já tinha visitado, já tinha ido no estádio, lógico, já tinha ido no castelo várias vezes, mas tem muito mais coisas. E olha que Milão não é assim, não tem tantas coisas, mas tinha lá, por exemplo, a Santa Ceia, e aí não deu a conseguir visitar a Santa Ceia. Por quê? Porque tinha que prenotar, tinha que comprar antecipadamente, senão não dava mais. Eu já ia, já estava indo embora para a Alemanha, então, assim, perdi a oportunidade de visitar a Santa Ceia. As pessoas vão para Milão e não sabem que tem a Santa Ceia lá. As pessoas vão para os lugares e não sabem que tem uma coisa fantástica para elas visitarem. Vocês entenderam? Então, você tem que... Uma dica importante é você... Por exemplo, né? Foi por isso que a gente fez esse curso de imersão histórica italiana, também para ajudar as pessoas nesse quesito. Prazer 9. Vou visitar a Veneza, Firenze e Roma. Repito em voz alta. Vou visitar a Veneza, Firenze e Roma. Repito em voz alta. Vou visitar a Veneza, Firenze e Roma. Vou visitar a Veneza, Firenze e Roma. Quero conhecer Veneza, Florença e Roma. Muito bom. Frase 10. Vorrei uma botilha de... Agora que muda, ó. Agora que não é mais óleo. É também quero. Mas não é mais óleo. É vorrei. Porque agora eu estou fazendo um pedido. Um bar no restaurante. Né? Então, eu tenho que fazer com... Tem que ser diferente. Se eu falar vólio na hora de fazer um pedido, não é educado. Então, a gente fala vorrei, ó. Vorrei uma botilha de vinho rosso. Vorrei uma botilha de vinho rosso. Repita. Vorrei. Uma botilha. Pronuncia a produtia aqui. E aqui o G ali são de L também, tá? Então, toma cuidado aqui, ó. Botilha de vinho rosso. Vinho rosso é vermelho. Mas a gente... Eles falam vinho rosso, mas pro português a gente fala vinho tinto, né? A gente não fala... A gente não fala vinho vermelho aqui no Brasil. Então, a gente fala vinho tinto, né? Vinho tinto. Lá é vinho rosso. Vinho rosso. Repita em voz alta. Vorrei uma botilha de vinho rosso. Vinho rosso. Vinho rosso. Vinho rosso. Vinho rosso. Vorrei uma botilha de vinho rosso. Quero uma garrafa de vinho tinto. Muito bom. Deixa eu mandar um recado pro Leandro aqui. Vorrei uma botilha de vinho rosso. Vinho rosso. Vinho rosso. Morrei uma botilha de vinho rosso. Quero uma garrafa de vinho tinto. Mais uma dica de viagem. Onde comer a melhor pizza, a melhor pasta, a la matriciana e a melhor bisteca fiorentina? Eu vou dizer onde a gente comeu e que a gente gostou muito, tá? Então, assim, a melhor pizza em Florença foi, até eu tenho anotado aqui, foi no Óbica. Óbica. Tem até a folhinha aqui, ó, o mapa da... Vai ter um mapinha aqui de Florença e tem até agora, eu tava olhando hoje de tarde, tem até a propaganda do Óbica aqui, ó. Óbica. Óbica. Tá? Então, óbica, quem quiser anotar aí, quem foi pra Florença, ó. Essa pizza foi... Deixa eu anotar aqui. Óbica fica na... Cadê o endereço? Via... Ô, Jesus amado, o que houve? Pera aí, deixa eu arrumar meu teráculo aí fora. Aqui. Meu, esse meu... Esse meu olho tá bem bugado, bem bugado. Isso. Aqui. Via... Deixa eu voltar aqui o material. Via... Tchau a tutti, tudo a posto. Eu me chamo Rosi, ó, de 59 anos, sou no Nata, São Paulo, maô de hábito a Curitiba, Paraná. Ô, meu Deus do céu, tô perdido aqui. Via... Tornabuone. Via Tornabuone, 16. Tá? Então, foi lá, a gente comeu uma pizza espetacular. Teve outros lugares também, de Florença, que a gente comeu pizza muito boa, mas eu não lembro do nome. Mas também teve lugar que a gente comeu pizza... Aquela pizza vendida ali em bar, assim... Que o cara já tá... A pizza já tá feita, que só esquenta na hora. Horrível. Então, tem um cuidado, tá? Esse aqui, ó, o nome do lugar é Óbica. Deixa eu escrever aqui. Óbica, pizza muito boa lá. Espetacular, tá? Óbica. A melhor massa, a melhor massa. Aí, a gente tava em Florença, a gente recebeu uma indicação em Roma, a gente ia achar um lugar legal, que é o Kles. Que é barato. E muito bom, muito bom, muito bom. Fica na Via... In... Artyone 89. 89. Tá? Foi assim, ó. Eu comi a... Espaguete da Matriciana umas 4, 5 vezes em lugares diferentes. O mais gostoso foi esse aqui. Disparado. Muito, 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 muito bom. Não que os outros tenham sido ruins, não. Mas esse aqui, desse restaurante Kles, foi... Meu, que saudade, cara. Saudade de comer o que eu te comi lá de novo, lá. Isso aqui é em Roma, tá? Esse de cima aqui é Florença. Florença. E a Bisteca Fiorentina, a gente recebeu uma indicação pra ir num lugar chamado Ristorante... 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 Come é o Ristorante... Ristorante... Como é o nome do bicho? Aqui. Angiolino. 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 Fica na Via... Santo Espírito. Santo Espírito. 36. Em Firenze também, tá? Aí a gente foi lá, só que chegou lá e não tinha lugar. Tava lotado. Então lá você tem que fazer a prenotazione. Tem que reservar. Então a gente acabou não comendo a Bisteca lá, mas... A gente comeu na Piazza della Signoria. Ali tem vários restaurantes ali. Ali também é muito bom. Foi bem bom, assim. Só que lá no... Lá nesse... Ristorante Langeolino, assim. É muito famoso, assim. Muito, muito famoso. Se você puder, vai lá comer. É pra fazer o que eu for lá. Eu vou lá de novo, mas eu vou ter que reservar antes, tá? Você passar lá num dia, reserva, no outro dia vai lá. Senão não tem lugar. Ok? Então são lugares bem, bem legais, assim, pra você... Pra você fazer uma experiência gastronômica, tá? Onze. Vorrei umas premutas de limão. Então, se você quer pedir um suco natural de limão... Lembrando que limone é limão siciliano, ok? É aquele amarelão. Eu não posso chamar o nosso limão verdinho aqui de limone. Aí pode chamar de limeta, tá? Mas o limone é o limão siciliano. Se você falar limone na Itália, é o limão siciliano. Vorrei umas premutas de limone. Então, pra pedir um suco natural de limão... Você vai falar assim... Vorrei umas premutas de limone. Repita. 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 Muito bom. Doze. Come contorno, vorrei... Le patatine frite, per piacere. Então, como acompanhamento, eu quero batatinha frita, por favor. Você vai falar em italiano. Come... Com ele aqui no final, por favor. Come contorno, né? Tem o... Primo piato, o segundo piato, contorno, insalata, dolce. Come contorno, vorrei... Le patatine frite. Le patatine frite. A gente fala só batatinha frita, em português, mas lá é as batatinhas fritas, no plural. Então, você vai falar assim... Le patatine frite, tá? Le patatine frite. Patatine. Patatine frite. Per piacere. Repita. Muito bom. De novo. Come contorno, vorrei le patatine frite, per piacere. Como acompanhamento, eu quero bater na frita, por favor. Muito bom. Dica 7 de viagem, que a gente teve a experiência lá em Florença. Falar aqui do Palazzo Pitti e da cúpula dele do Omo. Que são assim, ó. Como eu falei antes, né? São os dois lugares imperdíveis. Se você for para a Florença, é um pecado você não dedicar bastante tempo para o Palazzo Pitti e não subir na cúpula do Omo. Ok? Então, e assim... Ah, Silvano, é bem alto, né? 114 metros. Eu pensava assim antes de ir para lá. Poxa, será que eu vou conseguir? Porque eu tenho muito medo de altura. Eu tenho um problema com medo, né? Quase uma doença. Eu tenho muito medo de altura. Muito, muito mesmo. Porém, não tenho medo de voar, de avião, né? Enfim, mas... Nunca tive medo de avião, mas tenho medo de altura. Eu pensei, poxa, subi lá em cima naquela altura, né? Escadinhas estreitinhas no meio daquelas paredes. Mas a experiência, a maior parte, sim, eu quase não passei medo, assim. No que você está subindo, você não tem medo. Quando chega lá em cima, não dá medo também. A estrutura é muito robusta, né? Tudo de pedra. E o formato dela, como você está aqui, você não vê um precipício aqui. Você vê ela indo lá na frente, assim. Você está lá em cima, você olha para baixo. Você vê a cúpula, né? Aquele redondo dela que vai lá na frente, assim. Então, não dá medo, de verdade. É alto, é lindo, é fantástico e não dá medo. Não dá medo, só tem um pouquinho de medo na hora de passar na passarela dentro dela, lá. Onde você vê a parte de embaixo, dentro dela ali. Ali dá um pouco de medo. Para mim deu, mas lá em cima, tá? É bem tranquilo. Só que assim, né? 40, 50 minutos para você subir. 10 minutos lá em cima, né? Mais 40, 50 minutos para voltar. Então, assim, visite a cúpula do domo. E o Palazzo Pitch, você tem uma dica importante aqui. Primeiro, vá. Vá no Palazzo Pitch. Segundo, não é caro. Terceiro, Tem que ter bastante tempo, porque são muitas salas, tá? E o Palazzo Pitch não é um simples museu. O Palazzo Pitch, ele já nasceu diferente. Ele é, na verdade, a residência de uma das famílias mais ricas. Foi uma das famílias mais ricas de Florença, que é a família Pitch. Depois, ela entrou em decadência e essa residência, que nasceu para ser a maior de Florença, esse era o objetivo dela e foi. Ela passou para as mãos da família Médici, também uma outra família extremamente poderosa de Florença, que transformou Florença no poder que ela acabou se tornando. Então, os Médici acabaram ficando com esse palácio e se tornou a residência oficial dos Médici. E teve uma época que ela foi residência do rei Vitório Emanuele, que foi o rei responsável por reunir, por unificar toda a Itália. Inclusive, ele teve a ajuda do Giuseppe Garibaldi, que esteve aqui no sul do Brasil, lutando aqui na Revolução Farroupilha. Olha só, então tem muito... Viu como é importante você saber a história por trás dessas coisas, né? Então, assim, o Palácio Pitch precisa de tempo para você visitar, porque são muitas salas. Ele vazio, sem obra de arte, já é lindo, né? O chão já é lindo, a parede já é linda, as cortinas e o teto já é fantástico. Mas, além de tudo isso, ele tem as obras de arte, né? São muitas, 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 muitas quadros e esculturas por tudo, assim. Então, assim, ó, é bastante tempo, umas duas horas, a gente, acho que a gente ficou umas duas horas ali, naquelas salas. E não deu tempo naquele dia de ir no jardim do Palácio, que é atrás, que é o Jardim de Ibóboli, que também é outro lugar imperdível, assim, fantástico. E é grande, você precisa de tempo para visitar tudo isso, tá? Então, aqui, Palácio Pitch, sei lá, almoça ali para, pelas 11 horas da manhã, descansa um pouquinho e vai para o Palácio Pitch, tá? Porque depois, na hora que fecha, você não consegue mais ir no jardim. Foi o que aconteceu com a gente naquele dia. Ou então, já vai de manhã, né? Então, já vai de manhã, visita tudo e quando sair de lá, sabe lá que hora, você vai... Precisa de tempo, ali precisa de tempo, tá? É diferente de visitar a catedral ou a cúpula do Duomo. No Palácio Pitch, ir no jardim precisa de bastante tempo. E vale muito a pena. Frase 13. Vorrei um bicchiere de vinho bianco. Vorrei um bicchiere de vinho bianco. Repetiu? Vorrei um bicchiere... Se é que aí, são de chi? Com i aqui no final, porque é um bicchiere. É singular. De vinho bianco. Repita. Vorrei um bicchiere de vinho bianco. Muito bom. Quero uma taça de vinho branco. Quero uma taça de vinho branco. Vorrei um bicchiere de vinho bianco. Repetiram? Vorrei um bicchiere de vinho bianco. Muito bom. Dica 8. Leve o meu guia. O nome diz pra dele. Ah, tá aqui, ó. Leve o meu guia. Imprima e leve. Silvano, não tá vendo como é que eu posso ter o guia? Você pode ter um link aqui. Quem é meu aluno, pode baixar lá dentro do curso. A gente tem ele pra baixar e a versão lá do aluno, ela tem o bônus, né? Tá? E você que não é aluno, você pode ter um link aqui na descrição dessa aula pra você baixar aqui depois, tá? Ah, falando aqui, voltando aqui, falando na cúpula aqui do Omo, vou deixar depois na descrição, ainda não tá, mas depois eu vou botar na descrição aqui, minha equipe vai botar e aqui no card também aqui em cima, o vídeo que a gente fez, tem um vídeo bem legal que eu e o Leandro fizemos, subindo a cúpula, né? Que é a maior cúpula do mundo e ficou, assim, sensacional aquele vídeo. Então, assistam depois que quem não viu vai adorar, vai gostar bastante. E quem viu também gostou e pode ver de novo. Então, leve o meu guia, tá? O Guia para lavar aquela afluência em italiano vai te usar bastante nessa sua jornada uma afluência da língua italiana. Tem aqui o link aqui embaixo na descrição pra você fazer o download dele e imprimir se você quiser ou guardar mesmo de forma digital, ok? Frase 14 Come primo piato vorrei gli spaghetti alla matriciana. Come primo piato vorrei gli spaghetti alla matriciana, que é muito, muito, muito bom. Muito gostoso, spagueti alla matriciana. Principalmente esse lá no restaurante Classe, de Roma. Muito bom. Então, repito em voz alta. Come primo piato vorrei gli spaghetti alla matriciana. A matriciana, ou se i aqui tem som de ti, tá? E aqui, gente, é li porque... Veja, eu tô falando de spagueti, com i no final. É spaguetes. O nome de massas em italiano é sempre no plural. Costuma-se se usar no plural. Costuma-se ser usado assim no plural. Então, eu tenho que falar os spaguetis alla matriciana. Vocês entendem? A gente fala em português simplesmente spagueti alla matriciana, por exemplo, aqui, né? Mas aí lá a gente vai falar o gli. Gli spaghetti. Os spaguetis alla matriciana. Então, repito em voz alta. Come primo piato vorrei gli spaghetti alla matriciana. Muito bom, muito bom. Copiem todas as frases no caderno, tá? Aqui pegou a aula pela metade e volta. Pega todas as frases, copia no caderno as frases em italiano. Amanhã você lê de novo essas frases em voz alta. Assiste novamente a aula para pegar bem a pronúncia. E lê várias vezes em voz alta. E depois faz a tradução para o português amanhã, em outro momento do seu dia. Ok? Inscrições abertas para o curso do italiano Silvano Flamentin. Se você quer chegar à fluência na língua italiana em apenas oito meses, aproveite essa oportunidade. Vai ter um link aqui na descrição também para você saber mais sobre o curso de italiano Silvano Flamentin que vai te levar à fluência em oito meses. Então, depois você acessa esse link. E lá tem um videozinho, você pode ter mais informações, né? Onde eu explico nesse videozinho todos os detalhes sobre o curso, inclusive o valor do investimento no curso, ok? E abriamo finito, ragazzi, la nostra lezione di oggi. E abriamo finito. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe essa aula com alguém que não está inscrito no canal. Te inscreve. Clica no sininho das notificações. E aproveite essa oportunidade. Seja aluno do curso de italiano Silvano Flamentin. E... Chega à fluência em apenas oito meses com um método que não é focado em gramática. Um método que é focado em conteúdo útil, frases do dia a dia, exercício de audição e fala. Certo? E que esse método Flamentin nasceu de uma necessidade real de um brasileiro tendo que aprender italiano rápido para poder trabalhar. Então, não foi assim um método que veio do nada. Ele nasceu de uma necessidade real minha de aprender italiano rápido. Então, um brasileiro precisando aprender italiano. É isso que vocês são, né? Brasileiros que precisam aprender italiano. Então, você tem que usar esse método. Ok? Justo. Não quero que você perca tempo estudando dois, três anos em métodos focados em gramática que não vão te levar à fluência, infelizmente, da língua italiana. Você vai gastar tempo e dinheiro e vai sair frustrado e achar que o problema é com você. Que é você que não consegue aprender. Quando, na verdade, todos podem aprender. Todos. Tá bom? Todos. Justo. Habiamo finito. Arrivederci. Buonasera. Tchau, tchau. Tchau. Eu, só depois de 60 anos, eu decidi, eu decidi de aprender a nossa língua italiana. Eu tenho um professor particular que me ensinava muita gramática. Então, eu comecei a fazer tentativas, mas sem resultado. Um belo dia, quando eu procurava na internet, eu vi um jovem professor que falava de seu método de ensinamento e que era possível imparar l'italiano em 8 meses. Eu pensava, vejamos se é vero. Oh, 82 anos, eu aprendi l'italiano de 8 meses e me sento muito, muito feliz. Me chamo Olimpia Simeone Foncuberta. Eu, 93 anos, eu nasci e moro em São Paulo. Eu sou vedo, eu um filho e um nipote. No 1º de abril, dia do meu cumpleaço, eu me perguntei com um regalo do meu filho. Foi o curso de italiano do professor Silvano Formentin. Em que momento eu pensava, mamma mia, mas que eu faço? Com 93 anos, piena de comorbididade de saúde, ignorante de modo deplorevole, de este mundo virtual, não me credeva capaz de vincere esta fida. Mas, com o amor do professor Silvano, que o temos, e o seu suficiente método de aprender, me parece que eu o tenho sempre a casa minha, vicino a mim. Isso me deu a força que me mancava para ir avanti. Tu puoi, tu puoi, tu puoi. graças a professor Silvano por esta oportunidade de honrar não só meus antenados, como também esta maravilhosa língua, que eu acredito davvero seja a língua parlada em cielo. não só meus antenados, eu tenho que ir para ver. Não estou a ver. Não estou a ver. Eu tenho que ir para ver. Obrigado.